Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e essa aqui é uma série nova que eu quero testar com vocês, eu quero de cara saber a opinião de vocês que eu pretendo trazer algumas histórias inusitadas, histórias engraçadas ou histórias interessantes que ocorreram comigo ao longo da vida profissional ou ao longo dos estudos enquanto eu estava na universidade lá estudando engenharia eletrônica espero que gostem, eu vou fazer este vídeo teste, eu peço a opinião de vocês eu particularmente me considero um péssimo contador de histórias vamos ver se eu vou conseguir trazer um pouco, quem sabe humor ou quem sabe trazer algum assunto interessante que chame a atenção de vocês, então comentem à vontade aqui embaixo vamos ver como vou me sair e como vocês vão reagir a este vídeo aqui a história mais engraçada, mais inusitada que aconteceu foi a famosa ou não tão famosa assim a história do elevador, mas essa como prometido eu só vou contar para vocês na próxima live que eu fizer lá com o All Electronics com o Gregory e com o Amaral, então fiquem atentos ao canal e também lá ao All Electronics mais uma história muito interessante que aconteceu, isso foi logo no primeiro semestre de faculdade foi a apresentação que deu errado, a apresentação de um aluno que deu errado como você viu no título do vídeo aí, então imaginem só a situação, preciso que vocês tentem imaginar a cena entender como ocorreu, contextualizar, pensar nos detalhes que eu vou passar para você então o primeiro semestre de engenharia, disciplina de introdução à engenharia eletrônica disciplina que no caso do meu curso era obrigatória de se fazer já no primeiro semestre assim o aluno via lá partes introdutórias e saberia dizer se ah, é isso mesmo que eu quero fazer da vida e neste caso aí o professor sabiamente disse o engenheiro tem que saber se comunicar, o engenheiro tem que saber trazer conteúdos e apresentar óbvio, apresentar trabalhos, apresentar seminários e é claro que ele marcou um seminário para cada um apresentar com o tema que quisesse isso foi bem legal também relacionado é claro a engenharia, engenharia eletrônica engenharia de computadores, de telecomunicação, engenharia elétrica, enfim ele deu essa tarefa para os alunos pela metade do semestre, mais ou menos no meu caso eu fiz uma apresentação sobre rádios comunitárias sobre as especificações de rádios comunitárias as leis e tudo mais eu sempre particularmente gostei de apresentar trabalhos assim me sentia bem à vontade em apresentações para mim foi tranquilo e tudo mais mas tinha um colega lá, um aluno sujeito lá que estava bem nervoso dava para ver assim, estava tremendo estava apavorado e na época galera não era como hoje que é uma facilidade armazenar aí uma apresentação em powerpoint microsoft powerpoint na nuvem você deixa no seu e-mail ou você deixa em um pendrive e aí apresenta inclusive lá na universidade de Fevale acredito que praticamente todas as salas hoje em dia tem o data show preso no teto lá sofisticadíssimo com aquele controle remoto mas na época que eu iniciei lá não então tinha toda aquela cerimônia tinha que reservar o notebook e o data show para apresentação no dia específico de tal turma e o professor reservou e para vocês terem uma noção na época ainda eram aqueles notebooks que tinham entrada para disquete isso mesmo não tinha nem entrada para CD-ROM e não tinha entrada USB ou seja para enviarmos as apresentações tinha que ser por disquete já pensaram nisso hoje em dia inimaginável e é claro que para garantir não ter perigo de dar algum problema pois era muito comum ter ruptura naqueles disquetes nós levávamos sempre 3, 4, 5 disquetes para garantir que a apresentação estaria lá disponível para o seminário pois bem esse aluno aí eu me lembro até hoje ele queria fazer uma apresentação sobre foguetes provavelmente como funcionaria a propulsão de foguetes alguma coisa nesse estilo e eis que ele começa a apresentação todo apavorado todo preocupado nervoso mãos tremendo mãos suando aquele frio na barriga provavelmente ele apresenta o primeiro slide tá lá pá aquele slide inicial lá introdução e eu vou apresentar vocês sobre conteúdo de foguetes meio laguejando olhando para os lados como quem diz não quero estar aqui eu quero fugir sair correndo e não é que ao invés de clicar na época a gente controlava ali no teclado no notebook mesmo ou alguns seguravam o mouse na mão como se fosse um controle ao invés de dar o clique para o slide seguinte ele pressionou alguma tecla talvez a tecla end do teclado alguém que sabe disso pode comentar também pressionou uma tecla para aquela imagem final dos powerpoints que é tudo preto e tem lá em cima a final da apresentação de slides em branco bem pequenininho e foi acontece que ele não teve a reação de voltar iniciar e jogar para o segundo slide ele ficou congelado lá na frente toda a turma olhando para ele uns 30 alunos provavelmente e o mais engraçado é o seguinte aquele frisson quando acontece uma coisa inusitada o professor não teve reação também o aluno ficou olhando para aquela tela preta aí houve-se aqueles murmúrios de sempre e eu estava pensando assim imagina se alguém puxasse palmas para esse camarada não é que aconteceu mesmo alguém lá no fundão para variar uma palma só e aí emendou aquela sinfonia de aplausos como se ele tivesse mesmo encerrado a apresentação eu não me lembro se ele terminou a apresentação sinceramente eu não consigo lembrar disso mas que foi uma cena muito inusitada tanto é que muitos muitos anos depois eu lembro desses detalhes até hoje foi divertidíssimo pra caramba é isso galera espero que tenha divertido um pouco vocês essa história tem muitas outras inusitadas que aconteceram comigo aconteceram com colegas ao longo da faculdade também na minha vida profissional se gostou like no vídeo comentar aqui embaixo se quer mais conteúdos deste tipo vamos ver daí eu posso trazer esses comentários mais descontraídos mais leves de vez em quando aqui pra vocês é isso tenham todos um ótimo final de semana aí lembrem que na descrição tem os cursos Hotmart WRKits com cupom de desconto específico das minhas férias aproveitem tá aí disponível pra todo mundo invisto no seu conhecimento em 2020 abração mesmo e até o próximo vídeo